O acidente dessa vez aconteceu aqui na avenida Capitão Júlio Bezerra. O pedestre que atravessava de um lado para o outro da avenida Capitão Júlio Bezerra não se deu conta que vinha a motocicleta na hora que aconteceu o acidente. O SAMU foi chamado até o local onde perceberam que apenas escoriações por sorte na vítima. Já o motociclista também que teve algumas escoriações pela perna, sendo atendidos pela equipe do SAMU e encaminhados para o pronto-socorro Francisco Elesbão. A nossa equipe registrando esse atropelamento aqui no bairro São Francisco, na avenida Capitão Júlio Bezerra. As imagens são de Adriano Silva e de Lom Albino. De volta com você no estúdio.